Bem-vindo no Challenge de Culinária. Preparem pra mim um bolo de arco-íris. Bem feito, vamos fazê-lo. Eu adoro fazer uma comida em miniaturas, então vou precisar um pouquinho de massinha. Vamos colocar massa rosa aqui em forma e vamos voltar pro forno. Um pouquinho, vamos aguardar e pronto, podemos retirar. Hum, que aroma. Olha só, que biscoito maravilhoso. Agora vamos colocar creme e vamos uniformizar. Que que é isso? Olha só, não vai explodir de inveja. Que isso, hum, gostoso. Ai, que lindo que tá ficando. Mas isso não é tudo. Aqui é o segundo. Só falta meu chiclete preferido que eu vou utilizar. Vamos tirar, vamos colocar aqui e vamos botar no nosso bolo. Agora só falta tirar e voilá. Segundo. Pronto. Agora vamos decorar. Oh, já sei. Pra isso vai ser ideal esse anel. Igual coroa. Vamos colocar aqui granulado e podemos. Tenho certeza que o bebezinho vai adorar. Olha só, esse bolo maior que vocês já viram. E aí, Sophie, gostou? E isso não é tudo. Porque eu vou fazer super mega. Esse aqui é com chocolate. Ah, que apetitoso. Oh, sim. Mas eu acho que tá faltando cores aqui. Então vou colocar Skittles, minhas balas preferidas. Então, eu acho que eu preciso uma arma secreta. É isso que eu preciso. Perfeito. E aí, eu vou colocar isso. Hum, prontinho. Bom apetite. Uau, muito obrigada. Nossa, vocês tentaram. Que lindo. Quero prová-lo. Uau, olha só. Tão bonito e colorido. Hum, e sabor incrível. E eu tô gostando tudo nesse bolo. E aqui? Hum, bem mini bolo. Vamos prová-lo. Gostoso. Ops, o que é que é aqui? Um anel. O que esse anel faz aqui no bolo? Mas é tão bonito que eu vou utilizá-lo. Então, sim, você ganhou. É muito gostoso. Eu, eu ganhei. Uhul. Que legal. Hum. E agora, preparem pra mim um ovo frito. Claro, tô indo já. Acho que vai ser suficiente esse um ovo. Antes de tudo, vamos tirar o gelo aqui e gemas. Aham. Acho que é suficiente. E agora, vamos colocar aqui na seringa. E vamos fritar. Mas eu não tenho forno. Oh, Sam. Eu posso utilizar, por favor? Claro, Sophie. Pega aí. Eu tenho uma ideia. O que ele tá pensando? Mas tudo bem. Enquanto o Sam tá passeando, eu vou preparar meu ovo frito. Vamos colocar aqui, gemas e depois claras. E assim, nossa, tá ficando esse ovo frito. Que aroma. Tá pronto. Agora, vamos colocar aqui no prato. E vamos botar um pouquinho de bacon. Oh, sim. Ficou bem bonito e bem gostoso. E cadê o Sam? Oh, eu peguei somente o ovo. Deixa eu ir embora. Sam, você tá bem? Tá tudo certo. Olha só. Eu ganhei o ovo maior do mundo. Agora eu preciso... Com o martelo, talvez. Ou com isso... E serra. O que é isso? Não tá indo nada. Ups. Acho que isso não é minha cabeça. Oh, parece que funcionou. Olha, Sam. Ei, esse é meu ovo frito. Tô falando aqui do forno. Ah, sim. Obrigada. E agora, para a minha super gigantesca ovo, eu preciso a frigideira maior. E vamos fritar a gema. E aí? Olha só que lindo que tá ficando. Só falta... Pimenta do reino. Perfeito. Uau. Pimenta do reino é isso que eu preciso. Acho que a Sam não vai ter contra. Ah, sim, mas sim. Oh, não. O que eu fiz? Preciso tirar essa pimenta. Ainda bem que eu tenho... Ah, esse aspirador de pó. Prontinho. Oh, não. Não me diga. Que isso? Com bacon, eu pego essa pimenta. Espera, isso não é tudo. Eu preciso... Ah, minhas marmeladas. Ainda bem. Aqui, vou colocar nos pratos. E em vez de bacon, vou colocar essa marmelada de arco-íris. Oh, sim. Vai ser muito gostoso e legal. Sam, você precisa vê-lo. Olha só. Sophie, desculpe, mas isso não tem nada a ver com o meu prato. Bom apetite. Uau, pratos de vocês também apetitosos. Acho que vou começar degustação com ovos fritos do chefe. Hum, bem gostoso. E bacon aqui também adorei. Ups, e aqui? Olha só, ovos fritos de miniatura. E também é doce. Uau, isso é marmelada. Legal. Yume, yume. Sophie, você ganhou. Isso é incrível. Ok, eu? Uhul, muito obrigada. Sem comentários. Muito obrigada a vocês que dão like e se inscrevam no nosso canal. E escreve nos comentários qual a comida você gosta. De miniatura ou gigantesca. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.